Go Buster! Ah, uau! É um outro balão! Esse é verde! Rápido, Robin, pega! Isso aí! Agora você tem dois balões, Buster! Nossa! Olha só todos aqueles balões coloridos! Você sabe o que fazer, Robin! Buster! Os balões estão te levantando do chão! O Robin perdeu o Buster! Ele está lá em cima, Robin! O Buster está voando! Está tudo bem, Buster! Não tenha medo! Olha a vista daqui de cima! O Terry não sabe de onde a buzina está vindo! Olha para cima, Terry! É um pássaro? É um avião? Não? É o ônibus Buster! Está aí algo que não se vê todo dia! Oh, Buster! Você está voando bem alto agora! O Terry parece tão pequeno lá embaixo no chão! Eu acho que o Buster está ficando com medo! Você não quer acabar no espaço, Buster! Passarinho Robin, você precisa ajudar! Ótima ideia! Se você estourar os balões, o Buster deve começar a descer! Oh, não! O Buster está descendo muito rápido! Está tudo bem, Buster! Você está quase no chão! Acho que alguns balões mais está bom, Robin! E... Aterrissar! O Buster está feliz por estar de volta no chão! Eu acho que devemos deixar o negócio de voar para o Robin, Buster! Ué, para onde o Robin está indo? Outro balão? Acho que o Buster cansou de balões por hoje! Tchau, Buster! Tchau, Robin! Outro balão! O ônibus ladrão está roubando a loja de doces! Para, ladrão! É o carro policial Otis! Ele veio investigar o caso do doce roubado! O ônibus ladrão foi para aquele lado, Otis! Eu não acho que o Otis viu o ônibus ladrão fugir! Ótima ideia, Otis! Siga a trilha de doces! Eu acho que sabemos a quem ela vai levar! Lá está ele! Para, ladrão! Olha, Otis! Mais pistas! Continue seguindo a trilha! Nossa, o ônibus ladrão está deixando cair muitos doces! Ah, oi, Buster! Ah, eu acho que esses doces não são para você! O Buster adora doces! Oh, não! A trilha de doces foi direto ao ônibus Buster! O Otis deve pensar que o Buster é o ladrão! Você está enganado, Otis! O Buster é inocente! Pobre Buster! O que você vai fazer? O Otis está botando o Buster na cadeia! Oh, Buster! Ah, aqui vem a Scout! Talvez a Scout possa ajudar o Buster a sair da cadeia! Você precisa ajudar o Buster, Scout! Prove que ele é inocente! É isso aí, Scout! Siga a trilha de doces para achar o ladrão de verdade! A detetive Scout está trabalhando no caso! Lá está ele! O ônibus ladrão foi pego com a mão na massa roubando a loja de brinquedos! Você vai perder dessa vez, ônibus ladrão! Pare em nome da lei! Você está preso! É hora de acertar as coisas e tirar o Buster da prisão! Pode sair, Buster! Você é inocente! E pra dentro vai o ônibus ladrão! Obrigada, Scout! Você é uma grande detetive! Se não fosse por você, o Buster ainda estaria preso! Desculpe, ônibus ladrão, mas você merece isso! Roubar é contra a lei! Muito bem, Otis! Aqui vem o ônibus Buster e o Trator Terry! Parece que eles vão competir numa corrida! O Buster parece muito confiante, não é mesmo? O Terry não parece muito impressionado! Quem será que vai ganhar? Vamos lá! Preparar? Apontar? Vai! E lá vão eles! O Buster corre na frente! Vamos lá, Terry! Você consegue! Eu não acho que o Terry é tão rápido quanto o Buster! Espera, o que ele está fazendo? Ah, Buster atrevido! Ele está se mostrando! Pobre Terry! O Buster pensa mesmo que ele vai ganhar! Você ainda não passou a linha de chegada, Buster! Continuindo, Terry, você ainda tem uma chance! Ah, Buster! Não implica com o Terry! Você não está sendo muito legal! Vai lá, Terry! Você vai mostrar ao Buster que não se precisa só ser rápido para ganhar a corrida! O Buster está bem na frente agora! Olha ele passando pelas poças de lama! Oh, Buster, eu sei que está quente, mas você não pode estar cansado! Você ainda não terminou a corrida! Olha lá, é uma macieira! Eu acho que o Buster vai tirar uma soneca na sombra! Buster atrevido! Você está confiante demais, não está? Oh, céus! O Buster dormiu! E olha quem vem aí! O Trator Terry! Ele conseguiu passar o Buster! Ah, Buster bobinho! Você dormiu por muito tempo! Lá vai ele para a linha de chegada! Eu não sei se ele vai gostar do que vai encontrar! Quase lá, Buster! Mas onde está o Terry? Lá está ele! O Terry atravessou a linha primeiro! Buster bobinho, você não devia ter dormido por tanto tempo! E você não devia ter se mostrado tanto! Porque mostrou que devagar sempre se ganha a corrida! Tchau, Buster! Tchau, Terry! Buster! Oh, não! O Buster parece muito doente! Olá, Scout! Eu acho que a Scout quer brincar! Eu não acho que o Buster esteja bom o suficiente para brincar hoje! O Buster está se sentindo muito mal! Rápido, Scout! A buscar ajuda! Oh, pobre Buster! Vai ficar tudo bem! Todo mundo fica doente de vez em quando! Ah, olha! A Scout trouxe a Ambulância Amber para dar uma olhada no Buster! Ótima ideia, Scout! A Amber sabe o que fazer para que o Buster se sinta melhor! Parece que a Ambulância Amber está ajudando o Buster a voltar para a garagem! Vamos ver se ela consegue descobrir o que há de errado com o Buster! Primeiro, vamos checar as rodas do Buster! Ah, olha! Essa perdeu todo o ar! Precisa ser reenchida! Agora sim! Bem melhor! O Buster já aparenta melhor! Ah, mas você ainda está meio mal! Ah, sim! Vamos checar a temperatura do Buster com o termômetro! Não parece nada bem, Buster! É hora da Amber checar o motor do Buster! Oh, não! O Buster está vazando óleo! Por isso não está se sentindo bem! A Amber vai consertar isso com a chave inglesa! Está tudo bem, Buster! Vai terminar logo! Só mais algumas rodadinhas! Agora sim! Muito bem, Amber! O Buster parece estar de volta ao normal! Acho que você está bom o suficiente para sair e brincar, Buster! Ah, ele parece muito feliz! Esse é o Buster que conhecemos e amamos! É hora da Amber ir embora! Tchau, Amber! Obrigada por cuidar do Buster! Lá vão a Scout e o Buster brincar! Tchau! Eu acho que o Buster está dormindo de novo! Onde você está, Buster? Olha todas essas bolas coloridas e brinquedos gigantes! Parece um ótimo lugar para aventuras! Vamos ver o que mais o Buster pode encontrar! Nossa! Olha só aquele ursinho! Olha o quão grande ele é! Ele parece macio e fofinho! Ah, isso aí, Buster! Dê um grande abraço nele! Ele parece tão macio! Oh não, Buster! Que barulho é esse? É uma garra gigante! Eu acho que o Buster está dentro de uma máquina de prêmios gigante! Buster, cuidado! Ela vai te pegar! Vai, Buster! Oh não! Ufa, Buster! Foi só um sonho ruim! Olha, é a Scout! Parece que o Buster ainda está um pouco abalado! Mas você não precisa se preocupar mais, Buster! Olha, Buster! A Scout tem algo para te mostrar! O que será que é? Ah não! É uma máquina de prêmios! O Buster parece estar com medo! A Scout não está com medo! Talvez seja divertido! Não se preocupe, Buster! A Scout está com você! Olha, Buster! É aquele ursinho! Por que você não tenta ganhá-lo? Vamos lá, Buster! Seja corajoso! Você consegue! Tudo bem, Buster! Vamos pegar esse ursinho! Devagar! Parece que está certo! Tudo bem! Vamos lá! Você o pegou? O que é isso? Oh! É um ônibusinho amarelo! Esse brinquedo é igualzinho a você, Buster! Isso fez a Scout e o Buster rirem! Agora o Buster superou seu medo de máquina de prêmio! Olá, caminhão Tony! Parece que o Tony não está prestando atenção na estrada! Ah, olha! É o sapo Frankie! Ele veio dizer oi! Cuidado, Tony! Ufa! Essa foi por pouco! Oh, não! Parece que o Tony perdeu alguns dos seus pacotes! Você deve tomar mais cuidado da próxima vez, Frankie! O Tony quase te atropelou! Ah, que sapo sapeca! Olha! O Tony deixou pra trás um pouco da sua carga! Parece que há um pote de banho de espuma! Parece que o Frankie teve uma grande ideia! Olha só! Pra onde você está indo agora? Tem espuma saindo do pote! E olha! É o ônibus Buster! Eu acho que o Buster quer ver para onde o Frankie está indo! Tem muito mais espuma agora! Parece que você tem óculos de espuma, Buster! Ei, Scout! Por que você não vem também nessa aventura espumante? A Scout quer brincar na espuma! A espuma está voando por toda parte! Oh, eu gosto do seu chapéu, Scout! Você está engraçado com esse bigode, Buster! Parece que o Frankie está indo para o lago! Eu acho que esse sapo sapeca tem uma ideia! Pra dentro do lago ele vai! Olha só pra ele! Espuma por toda parte! Uau! Ele criou um banho de espuma! Olha só toda a espuma cheia de bolhas! Podem ir, Buster e Scout! Pulem lá dentro! Eles estão se divertindo muito brincando na espuma! Parece que o Frankie é o capitão espuma do banho de espuma! Aqui vem a Scout com um grande mergulho de espuma! Quanta espuma por todo lado! Ué, pra onde foi o Frankie? Lá está ele! Acho que é hora de ir! Tchau, tchau, Frankie! Obrigada pela aventura espumante! Hoje o dia está lindo! Eu acho que o Buster está com calor! Ah, olha! A Scout teve a ideia certa! Um sorvete vai te esfriar, Buster! E parece delicioso! Escuta só, Buster! Parece que é... A carro de sorvete Iggy! Oi, Iggy! O Buster quer um sorvete! Olha quantos sabores diferentes! Chips de chocolate, confeite de creme, três bolas de sorvete, bolinho de framboesa, morango e creme com cobertura de chocolate! Parece que o Buster já escolheu! Uau, obrigada, Iggy! Opa, que rapidez, Buster! Você gostou, não foi? Outro já? Ah, oi, Digo! Ele entrou na fila para tomar sorvete! Outro sorvete saindo já, já! Buster, você realmente quer um terceiro sorvete? Você não é o único que quer sorvete, Buster! Hum, que bom! De creme com um palito de chocolate! A fila está crescendo! E o Buster quer um quarto sorvete! Nham, esse tem uma cereja no topo! Tá bom, Buster, acho que você já tomou sorvete demais! O Digger e o Billy estão pacientemente esperando pelo sorvete deles e você está sendo guloso! Parece que a Iggy cansou do comportamento do Buster! Você quer mais sorvete, Buster? Aqui está! Olha! É o sorvete, Buster! Ainda estão faltando ingredientes! Um delicioso palito de chocolate e uma cereja! Nham! Isso definitivamente esfriou o Buster! O Billy gostou muito da cereja! E o Digger está comendo um montão de sorvete do topo! Esse sorvete Buster é muito saboroso! Tenho certeza que o Buster vai pensar duas vezes antes de ser guloso de novo! Obrigada, Iggy, pelos sorvetes deliciosos! Sorvete é mesmo tão gostoso quanto parece! Olá, Digger! O que ele está fazendo? Ah, ele está construindo uma torre divina de boliche! Bom trabalho, Digger! Elas são muito legais! Olha! O Buster está brincando com sua bola! Ei, Buster! Cuidado onde você chuta essa bola! Você pode... Oh, não! Você derrubou as torres de pino de boliche do Digger! Oh, oh! Eu acho que o Buster teve uma ideia! Eu não sei se o Digger vai gostar disso! Lava ele de novo! O Buster está se divertindo muito! Boa putaria, Buster! Mas eu espero que o Digger não fique muito chateado por você ter derrubado as torres dele! Está pronto para o terceiro? Cuidado, Buster! Se você não tomar cuidado, você pode... Oh, não! Cuidado, Scout! Olha o que você fez, Buster! A Scout está presa! Você vai ter que buscar ajuda rápido! Não se preocupe, Scout! O Buster foi buscar ajuda! Aqui vem ele! Ele trouxe o Digger! O Digger parece muito aborrecido pelo Buster ter derrubado suas torres! Mas pelo menos ele está aqui para ajudar! Olha, a Scout está livre de novo! Ainda bem! Agora é melhor que você reconstrua aquelas torres! Se trabalharem juntos, vai ser rapidinho! É isso aí, Buster! Para cima! Vamos lá, Buster! Um pouco mais de esforço! Eu acho que o Buster está um pouco cansado! Buster, não há tempo para descansar! Ainda há trabalho para fazer! Vamos lá! Agora sim! Novo em folha! Bom trabalho, pessoal! Olha, o Buster! O nosso ônibus amarelo preferido! Mas espera! Você não aparenta tão brilhante e amarelo como de costume? Oh, Buster! Eu acho que você precisa de uma nova aplicação de tinta! Você está um pouco descuidado! Ótima ideia! Uma ida à loja de tinta vai ajudar! Ele parece um cliente satisfeito! O Buster não pode esperar pela nova aplicação de tinta amarela! Ele vai ficar novo em folha! Oh, Zéus! O que foi isso? Aquilo te assustou, não foi, Buster? Oh, não! O Buster misturou os potes de tinta! Eu não acho que ele percebeu! Será que vai ser a cor certa? Lá vai o Buster! Uma nova camada de tinta amarela! Oh, não! Isso não é amarelo! O Buster foi pintado de vermelho! Eu não acho que ele percebeu! Olhe para si mesmo, Buster! Você está um ônibus vermelho! Rápido, volte para a loja de tinta! Oh, Céus! Você derrubou todas as tintas! Como você vai saber que cor é cada uma? Lá vai! Oh, não! Não está certo! O Buster agora está azul! Jesse parece muito surpresa! Sim, é por conta do quão azul você está, Buster! Talvez dessa vez você vai ficar amarelo! Hum, ainda não é amarelo! Agora o Buster está verde! Olha o quão confuso o Tony está! A quarta vez vai! Feche seus olhos e faça um desejo para ser amarelo, Buster! Oh, não! Jesse e Scout ainda não parecem reconhecer você, Buster! Agora o Buster foi pintado de rosa! Espera, Buster! Eu não acho que essa seja a resposta! Ha! Buster, um ônibus arco-íris! Eu não acho que o passarinho Robin aprova! Qual pote de tinta a escolher? Um desses deve ser amarelo! A hora da verdade! Ufa! Agora sim! Esse é um ônibus Buster que conhecemos! Com uma nova camada de amarelo brilhante! Essa foi uma aventura bem colorida! Buster, acorde! Tem um floco de neve ali! Isso só pode significar uma coisa! Deve estar nevando! Uau! Está nevando! Ui! Mas espere! Onde está a árvore de Natal? Aquela não vai servir, né? Olha lá! É um passarinho! O que será que ele está falando? Eu acho que ele quer que o Buster o siga! Oh! Ele quer ajudar o Buster a achar uma nova árvore de Natal! Hum! Essas não são o que procuramos! Uau! Aquela é incrível! O Buster certamente concorda! Esta é uma árvore bem grande, não é, Buster? Cuidado com ela, Buster! Ups! Está balançando! Está balançando! Continue, Buster! Está quase lá! Uau! Agora sim! Lá vai o Buster carregando-a de volta para a garagem! Não sei se vai caber! Parece bem grande! Cuidado com as curvas, Buster! Oh, não! Atrás de você, Buster! Você perdeu a árvore! Olha para trás de você! Rápido, rápido, rápido! Vai logo, Buster! Dá a volta! Oh, não! A árvore está indo embora! Rápido, Buster! Tente alcançá-la! Agora ela está indo por todas as luzes de Natal! Rápido, Buster! Você acha que o Buster vai conseguir? Olha ela voando pelo ar! Continue, Buster! Que sorte, Buster! Que alívio! Que alívio! Ela é incrível! Ah, olha! Aqui está o Terry! Aqui está o Scout! Eles vieram celebrar com o Buster! Muito bem! E Feliz Natal! Olá, Buster! O que você tem aí? Um sorvete! Parece mesmo gostoso! O que foi, Buster? Oh, você está com dente mole! Ah, isso não é bom! Talvez você não devesse estar comendo todos esses doces, Buster! Oh, céus! Parece doloroso! Pobre Buster! Ah, ótima ideia, Robin! O Buster deve ir ao dentista para que ele veja seu dente mole! Ah, vamos lá, Buster! Não é tão assustador! Esse pirulito parece delicioso! Mas eu não acho que seja bom para seu dente mole! Ai, parece que isso dorou muito! Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora! Oh, céus! Aquele dente ainda está doendo! Pobre Buster! Ele não pode ficar assim! É isso aí, Robin! Vai buscar ajuda! Olha só quem é! É a ambulância Amber! Ela vai saber o que fazer! Não fique com medo, Buster! A Amber está aqui para ajudar! Você só precisa ter coragem! Abra a boca! Vamos lá, Buster! Abra bem a boca para que a Amber possa ver seu dente! Vamos dar uma olhada! Sim, parece muito doloroso, Buster! Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite! E aí você fica com seus dentes grandes! A Amber sabe o que vai ajudar! Uma escova de dentes! Esprema a pasta para fora do tubo! E escove de lado a lado! É isso aí, Buster! Tudo lindo e limpo! É muito importante cuidar de seus dentes! E enxague rápido! Muito bem, Buster! Um saco de gelo vai melhorar a dor! Assim é melhor! Viu? Não foi tão assustador, foi? Obrigada, Amber! Ah, nossa! Olha, Buster! Seu dente é mole e caiu! É muito melhor assim, não é? E um novo dente vai nascer no lugar dele em breve! Muito bem, Buster! Você foi muito corajoso! Olá, Buster! Oh, você parece um pouco cansado! O Buster adormeceu! E o que é isso? Bigodes? Um focinho? E orelhas? É o coelhinho da Páscoa, Buster! Bem bonito! Eu acho que ele gosta do seu rabinho novo! Pra onde será que ele vai? Fazer coisas de coelhinho da Páscoa, eu espero! Ah, o que é isso? É uma toca naquela colina! Pra onde será que ela leva? Lá vem ele do outro lado! Ah, olha! O trator Terry está tirando a soneca! Uau! O coelhinho da Páscoa, Buster, deu pro Terry um ovo de Páscoa colorido! Lá vai ele espalhar mais alegria de Páscoa! Pra onde será que essa toca vai? Aqui, coelhinho Buster! O passarinho Robin está dormindo profundamente! Hora de deixar outra surpresa de Páscoa pra quando o Robin acordar! De volta a outra toca! Quem será? É a Jessie Jip! Oh, ela está dormindo! O coelhinho da Páscoa, Buster, deixou outro ovo de Páscoa pra quando ela acordar! Um coelhinho da Páscoa, Buster, muito ocupado! Esses ovos não se vão entregar sozinhos! Pra quem mais será que o coelhinho Buster tem ovos? É o Digger Escavadeira! Quietinho, Buster! Tente não acordá-lo! Tem um ovo na pada, o Digger! Ótima ideia, coelhinho Buster! Oh, céus! Eu acho que o coelhinho da Páscoa, Buster, está um pouco cansado! Acorda, Buster! Ah, o coelhinho da Páscoa, Buster, foi um sonho! Que pena que os ovos não eram de verdade! Mas o que é isso? É um ovo da Páscoa! Ah, uau! O coelhinho da Páscoa de verdade deixou um ovo para o Buster! Que onibuster! Ah, olha todas essas fotos de você e sua mamãe! Não seria legal se você arranjasse um presente para ela para agradecer por ser tão maravilhosa? Lá vai o Buster arrumar alguma coisa para sua mamãe! Ah, nossa! O que é isso? É uma máquina de pegar! Aquele ursinho parece perfeito para sua mamãe! Eu acho que o Buster vai tentar pegá-lo! Vai lá, Buster! Você consegue! Bom, calma! Oh, não! Ele caiu, Buster! Quase lá! Agora sim! Muito bem, Buster! Sua mamãe vai amar! Ah, olá, passarinho Robin! O Robin veio ajudar o Buster a procurar por mais presentes para sua mãe! Oh, eu acho que o Robin viu algo! O que é, Robin? Hã? Ah, é um lindo buquê de flores! Pode ir para o trabalho, Robin! O que mais será que o Buster pode dar para sua mamãe? Ah, olha! Um balão! Pegue o Buster rápido! Ah, não foi rápido o suficiente, Buster! O balão está escapando! Vai lá, Robin! Todos sabemos que você é bom em pegar balões! Haha, muito bem! Que lindo balão! Tem uma carinha feliz nele! Obrigada pela ajuda! Tchau, Robin! Olha lá, Buster! É sua mamãe! Ah, o Buster está super feliz em ver sua mãe! Hahaha! Oh! E ela parece bem contente com seus lindos presentes! Ah, que lindo dia o Buster teve! Mãe, são mesmo tudo? Oh, o ônibus Buster veio brincar! Cuidado com aquela tinta vermelha, Buster! Ah, o Buster passou bem no meio dela! Olha, Buster! Você pintou umas linhas vermelhas com suas rodas! Eu acho que o Buster teve uma ideia! Bom trabalho! Você pintou um círculo! Um círculo é redondo! É a mesma forma da sua roda, Buster! Agora você coloriu o círculo, Buster! É um círculo vermelho! Ah, o Scout! Vem se divertir também! Estamos aprendendo formas! Qual forma está a Scout pintando? É um quadrado! Um quadrado azul! Um quadrado tem quatro lados iguais! Olá, Digger! O Digger veio pintar formas com o Buster e a Scout! Qual forma será que o Digger vai pintar? O Digger não é tão rápido quanto o Buster e a Scout! Tudo bem, o Digger vai terminar em breve! É um triângulo! Um triângulo tem três lados! Um triângulo amarelo! O Digger demorou tanto para pintar a forma que o Buster e a Scout dormiram! Acordem vocês dois! Que outras formas podemos pintar? Um retângulo verde! Ótimo trabalho, Buster! Uma estrela dourada! Fantástico, Scout! E um lindo coração rosa! O Digger está pintando um rozango! Nossa! Olha só todas essas cores! É um rozango arco-íris maravilhoso! Tantas formas coloridas! Aprender as formas foi muito divertido! Fizemos um quadrado, círculo, triângulo, estrela, coração, retângulo e um losango! Muito bem, Buster! Olha, é o ônibus Buster! Ele parece estar muito feliz, não é? Mas, oh não! Começou a chover! E com raios e tropões assustadores! Uh-oh! É uma tempestade! Cuidado com a Scout, Buster! Oh, Céus! O Buster está com tanto medo da tempestade! Ele deixou a Scout para trás na chuva! E agora suas rodas estão presas na lama! Os raios estão por todo lado agora! Ufa! O Buster está são e salvo na garagem! Mas e a Scout? Olha! Ele viu a Scout! Ela realmente está presa na lama! Será que o Buster vai ser corajoso o suficiente para ajudá-la? Scout está mesmo em apuros! Pobre Buster! Ele está com muito medo dos raios e trovões, não é? Você consegue, Buster! Uau! O raio é muito claro e assustador! Sim! Vai, Buster! Ele parece muito determinado em ajudar a Scout! Um empurrão deve funcionar! Viva! A Scout está livre! Olha como ela está feliz! Muito bem, Buster! Uuuh! Os trovões ainda são muito barulhentos! Mas olha só! O Buster venceu o seu medo! O Buster e a Scout estão felizes, voltando para a garagem para fugir da chuva! Aquele trovão assustou os dois! Tchau, Buster! Tchau, Scout! Olá, pessoal! Que porra do sol lindo! Aposto que o Buster se divertiu muito no sol! O que será que é aquela gosma verde? Oh, não! Caiu no Buster! E eu acho que ele não percebeu! O que está acontecendo? Água está errada! Olha só todas as tumbas e abóboras aparecendo! Que assustador! E o que aconteceu com o Buster? Eu acho que aquela gosma verde fez do Buster um zumbi! Essa é uma abóbora gigante que o Digger está esculpindo e está muito legal! Quem é aquele? Oh, não! É o zumbi Buster! O Digger está muito assustado! Mas eu não acho que o Buster sabe da sua aparência! Ah, olha! É a Scout! O Buster está muito feliz em vê-la! Oh, não! Ela parece estar com medo também! Oh, não! A Scout está se escondendo do Buster igual ao que o Digger fez! Pobre do Buster! Está tão triste sozinho! Vamos lá, Scout! O Buster é seu amigo! Eu acho que a Scout tem uma ideia! Ela quer que o Buster a siga! Você vê agora, Buster! Você parece um zumbi! É por isso que todo mundo está com medo de você! Não se preocupe, Buster! Olha! A gosma saiu na roda da Scout! Eu acho que a Scout tem um plano! Um lava-jato? Boa ideia, Scout! O Buster sempre ama um lava-jato! Viva! A gosma verde saiu! O Buster não é mais um zumbi! Isso foi muito assustador, Buster! E a nossa, Scout? Você soa igual a um lobisomem! Feliz raluz de pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto